Hoje ninguém me segura, Groove vai sair pra rua Me sinto bem na penumbra, melhor amiga da lua Convoca todas bandidas que sabem das fitas Que libera as listas e tome nas pistas as mais terroristas Kira deve tá de boa, Sasha deve tá na lula Charlotte saiu de lá do Jaraguá Marionette diz que vem, Sabrina também Hoje tem sete da dúvida, eu vou me acabar Pro caminho encontrar um fã O Groove por favor aparece no meu Instagram Eu digo, como é que eu vou dizer não bebê Se olhando nos teus olhos posso muito bem me ver E perceber faz parte do meu proceder Te entender, saber que eu também sou você No mais, um beijo até mais Eu vou me jogar na pista sem olhar pra trás Quando o sol se põe, ela vai se enfeitar Sabe bem como chamar a atenção Deusa do amor A visão celestial Ela é sensacional Gloriosa Requebra desse jeito formosa Subiu no salto maravilhosa Tombando no batom cor de rosa Rosa Gloriosa Do tipo que sabe que é gostosa Não deita pra ninguém afrontosa No baile ela é a mais glamourosa Nossa Gloriosa G L O R I O S A O poder está em mim Nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Gloriosa G L O R I O S A O poder está em mim Nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Ninguém vai me derrubar Hoje eu não tô pra brincar Tô vestida pra matar Joguei fumaça pro ar Pedir pro DJ tocar Aquele som que entra fácil na minha mente Que mexe com o coração e o corpo da gente As monas olham pra mim Os mano tentam entender As mina perguntam assim Quem maquiou foi você? Só agradeço o apreço Peço licença pra ver As manas juntas na pista Dançando pra entreter No caminho até o bar Senti que o mundo para pra ver A rainha passar Só não fica passada Pode até me admirar Me deixa a vontade Que hoje eu quero aproveitar Ok, ok, ok Então desce aí uns drinks Não sou da Ana Lisboa Mas hoje eu tô nos drinks O brilho vem de dentro Pois sei bem o meu lugar Licença que o bonde das gloriosas vai passar Quando o sol se põe Ela vai se enfeitar Sabe bem como chamar a atenção Deusa do amor A visão celestial Ela é sensacional Gloriosa Que quebra desse jeito formosa Subiu no salto maravilhosa Gloriosa Tompando no batom cor de rosa Rosa Gloriosa Do tipo que sabe que é gostosa Gostosa Deitar pra ninguém afrontosa No bailela é a mais glamurosa Nossa Gloriosa G-L-O-R-I-O-S-A O poder está em mim Nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Ha, gloriosa G-L-O-R-I-O-S-A O poder está em mim Nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar E hoje ninguém se cura Se ela botar o pé na rua Ela rebola e insinua E hoje ninguém se cura Quando ela botar o pé na rua Melhor amiga da lua Lua, lua, lua J-L-O-R-I-O-S-A Coriiosa